A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. Hoje vamos falar do Agence Calisthenics. A minha ideia com esta talk é mesmo para promover a discussão especialmente e para pôr um interrogação e para nós voltarmos a reencontrar a nossa ideia de programação orientada a redes. Meu nome é Samuel Gardelina o meu twitter handle é S.Gardelina Trabalho de Impact que é uma startup para o terceiro setor uma rede social que integra voluntariado com organizações sem fio operativos, doadores e empresas socialmente responsáveis. Calisthenics. Calisthenics é um termo que quer dizer exercício no contexto da ginástica e não bem no contexto das reflexões. E neste caso está aplicado aos objetos. Isto vem de Jeff Blay que escreveu um nove de regras para escrever melhor código orientado a objetos e vamos explicar o porquê desta situação. O que é que o código deve ser? Principalmente eu partilho esta opinião pessoalmente o código deve ser fácil de ler deve ser fácil de compreender manter em gol. Acho que uma coisa que seja igual para toda a gente porque quem já põe código mau ou legacy code tende a ter votos temos que conseguir dar a volta à situação. A minha forma de dar a volta à situação é realmente começar a escrever com além de condições. Vamos às regras. A primeira regra de Jeff Blay é apenas um nível de identação por método que obriga a pensarmos muito bem como é que vamos escrever o código se realmente só temos esta regra temos que conseguir dar a volta e explicar novas situações para como escrevemos o nosso código. Por exemplo imagina pegamos nesta classe tem um board que basicamente preenche este board com os índices que tem e vemos aqui que já temos um dois níveis de identação Olhando para esta classe temos facilmente de ver que não é muito identificável pelo que está aqui a ser feito e realmente é um bocado complicado e para mim pessoalmente demora bastante tempo a tentar compreender o que é que está aqui a ser feito e seguindo a regra de apenas pôr uma indentação no código podemos facilmente simplificar e fazer um refactor disso para uma coisa que seja mais legível queremos uma nova board e depois temos uma função que faz o collection das roles e outros que faz o collect de uma ROM em específico temos apenas um nível de identação seja qual deles que for e passa a ser uma classe mais usável mais fácil de testar e mais fácil de nos ver a segunda regra pode provocar uma controvérsia que é não utilizar o else isto é um bocado distrito porque nós como programação sempre aprendemos temos o if e o else sempre foi uma coisa a mais e que nos é natural e que se calhar nunca pensámos de será que vou deixar de utilizar o else não é uma coisa que é natural mas na realidade pode-se simplificar o código deixando de usar o else este é um exemplo este é um exemplo temos a mesma classe mais ou menos que recebe um buffer e se tiver alguma coisa dentro desse buffer retornamos a string se não fazemos o collection das roles e modificamos a string isto pronto funciona bem certo mas pode-se ser simplificado e aqui a questão é nós quando programamos além de estarmos a programar para nós próprios mais importante estamos a programar para os outros que vêm ver o nosso código e os outros não têm na cabeça aquilo que nós tínhamos na cabeça e quando eu digo outros também estou a falar de mim próprio e passado seis meses a um ano não me lembro do código que escrevi então é importante voltando à questão manter as coisas simples e fáceis de passar a mensagem que queremos pensar pelo código é difícil é difícil implementar é difícil seguir esta regra porque tem que realmente criar novas alternativas de como escrever o código sem ter que utilizar o else terceira regra encapsular todas as primitivas dentro de objetos incluem strings em java neste caso tem sido mostrado se terem já encarceladas mas os objetos nativos como inteiros não estão os objetos pequenos são fáceis de escrever código semanticamente certo e dá informação ao compilador para fazer análise estática do código e é mais simples de conseguir compreender para quem está ali o código como é que isso está a ser feito portanto em PHP por exemplo não é possível fazer isto de uma forma prática porque vai degradar bastante a performance como sabem tudo o que seja uma chamada uma função uma construção de um objeto é extremamente em PHP portanto não se aplica bem o caso mas no entanto não deixa de ser uma boa prática para se pensar em PHP no entanto tudo o que seja dados primitivos se não tiverem nenhuma funcionalidade melhor se tiverem uma funcionalidade própria devem ser encapsulados por uma questão de object-oriented imaginemos um exemplo desta classe que tem uma função que é repaint e passa-lhe um booleano para ver se utiliza uma animação ou não este booleano representa não o caso de animar ou não animar mas representa uma uma ação que é determinada a ser feita que esta classe depois terá que utilizar dependente de cada um assumindo que este dado primitivo deveria ser encapsulado que faz sentido que sim porque é uma animação per se podemos fazer um refactor e criar uma classe com o animate obviamente que o código não será só assim tão básico será uma coisa mais complexa mas refaz-se a separação dos concerns e o replaying passa a utilizar uma classe tecnológica própria para fazer tudo que é suposto fazer Quarta regra First class collections esta acho que de todas as regras que o Jeff Way enumerou é mais mais óbvio porque já está em bastante utilização em muitas coisas especialmente a gente em que cada cada objeto que representa uma coleção seja o que for deve apenas e unicamente ter como variáveis privadas os dados em si e não ter mais nada associado a isso pode ter outros métodos façam filtragem de dados ou métodos mas esta de todas as regras acho que é mais mais simples assimilar porque só se tem exemplos práticos nisto Quinta regra um ponto por linha isso foi escrito no contexto de Java é uma setinha a pegar aí que é bastante possível de fazer eu diria o esquema desta regra baseia esse cenário se estamos a ceder de classe em classe indo abaixo porque estamos a ceder numa classe qualquer seja animação animação vamos buscar um esqueleto e dois esqueletos vamos buscar tipo a cabeça estamos a ir muito para dentro da hierarquia de objetos que está a ser dividida nessa nessa linha de pensamento e se o que tivermos se estivermos a fazer isso se calhar nós estamos propriamente a seguir se calhar nossa arquitetura não é mais correta e não sendo a arquitetura mais correta se calhar temos de voltar a repensar que é será que estou a fazer isto a melhor forma que posso fazer acho que a melhor forma é mesmo ver a regra que é apenas fala com os teus amigos ou seja apenas falar com as classes adjacentes e e assim previne ter que ir à hierarquia dos objetos neste caso podemos ver um exemplo em que aqui estamos a aceder àquele comboio de chamadas que não é propriamente bonito se ver e se qualquer coisa falha ali pode haver no plantor exception para quem já fez já devem estar acostumados a isso ou melhor já foram a algum ponto da vossa vida pode ser facilmente feito um refactor em que adiciona uma nova classe em que cada método diz especificamente o que é que vai buscar e tem uma responsabilidade própria e isso em excusa se ter todos esses comboios e cada parte fica a tratar daquilo que é suposto tratar e fica mais simples mais legível mais testável e pelo maior mantém um piloto a 6ª regra é a break it nós temos de atender programadores por natureza são preguiçosos no sentido em que para uma razão começamos a programar os computadores são todos muito interessantes e ajuda-nos a fazer qualquer coisa de uma forma automática como seja um processo manual e então isto parte do princípio da preguiça não sei o que é fazer aquilo não sei o que é fazer aquilo uma vez aquilo que eu vou milhar de vezes ao milhão de vezes que seja e tudo que seja texto neste aspecto nós não nos devemos limitar devemos escrever as coisas claras com nomes contextuais mas porquê que devemos abreviar que nós ainda não podemos porque podem ser confusos podem ser confusas e podem esconder problemas maiores se tivermos que utilizar um nome de forma repetida daí a tendência para apropriar as coisas provavelmente estamos a duplicar código estamos a duplicar intenção e isso é uma uma prática errada de certa forma que deve ser deve ser corrigido na minha opinião se o nome do do método for mas é de longo se calhar a classe tem demasiadas responsabilidades e então deve ser feito um key factor para que cada classe seja responsável por si próprio e de falar com as outras vizinhas que devem ter as suas responsabilidades regra número 7 mantenha as suas entidades pequenas depois Jeff Bay se calhar abusou um bocadinho nesta regra na minha opinião porque ter uma classe diz limita a classe a ter apenas 50 linhas e se nós fizermos um bocadinho implementação já é o suficiente uma das coisas uma das coisas que ele falou é que torna-se fácil quando se abre um editor de texto ver a classe inteira mas nem sempre isto é verdade cada pacote não pode ter mais de 10 fecheiros pacote voltamos ao Java mas em PHP podemos falar de namespaces que isto é bastante claro e ter as entidades pequenas é muito importante porque faço-me ter uma identidade real muito desacoplada com tudo o resto certo mas em PHP por suposto essas entidades só servem para destino entidades-objetos não está obrigatoriamente ligado para os dados sim então não fazem nada são representados 50 linhas documentários se tiveres lá uma visão lógica tipo daquela identidade comece-se como um classe por exemplo o clássico uma classe animal que tem uma função que é o falário para o lado a ergotomia certo e que estão elas cá dentro e se consegues apresentar a mente espetelinhas esse exemplo é específico ou seja agora tu podes dizer sim sim mas vamos criar uma abstração para a fala o que é a fala e depois começas por isso a criar abstrações e abstrações a representar outras entidades que representam outras coisas a questão aqui não é criar abstrações porque o conceito aqui não fala em abstrações fala em separar o responsabilidade exatamente portanto a fala nesse caso não seria uma abstração mas estarias a criar o conceito de falar a responsabilidade depende do nível da abstração que é o que consegues ir se tu não conseguires imaginar a responsabilidade tipo para ti é tudo uma entidade agora tu começas a abstrair as coisas não é? tu podes dizer não mas tipo vamos supor um animal tá mas um animal tem um algo que faz parte dele que o faz mover não é ele que se move é ele que faz parte dele e começas a criar abstrações em cima de abstrações não é? e depois claro cada objeto do sistema ou cada entidade do sistema tem a sua responsabilidade mas porque tu digamos verticalizaste isso sim mas a responsabilidade está calculada à classe porque independente de seres o animal ou não ou de falares ou não falares a responsabilidade de ser animal corresponde à classe do animal sim mas um órgão depende de ser pesado lá está mas isso depende isto depende de ser mais profundo nessa abstração porque no teu modelo de negócio que queres chamar tipo ter uma classe que representa um órgão e depois tens uma implementação que é tipo o sistema vocal que quiseres chamar tipo é uma abstração que pode não fazer sem dúvida no negócio é uma abstração a questão de Jeff Clay quando enamorou estas estas regras isto não é uma filosofia não é uma coisa que tu tens que aderir como sendo eu sou do Benfica e não posso ser do Spotify porque sou do Benfica não existe tal coisa não existe um único estilo de programação orientada a objetos e isto e alguns deles são mesmo só para desesperar choque realmente pensares sobre isso exato ao ter 52 linhas não está errado em causa mas o objetivo não é força até a pensar quando vais na linha 600 tipo é isto está muito mal certo já todos nós sentimos isso é é claro isso só volta a dar o ritmo a questão aqui é que Object Calisthenics é voltando ao nome é um exercício é um exercício isto não é suposto escreveres código desta forma quando estás a escrever código para qualquer projeto que seja teres isto em meio exato é fazer mesmo o exercício pega tens um site project qualquer que queres que queres fazer que é relativamente pequeno e que não vai exato e que não vai terminar a tua vida de escrever as coisas desta forma e seguires as nove as nove regras à linha a sétima não é de seguir à linha não é de seguir à linha mas desculpa mas lá está é um exercício não é é é é é o caminho que tu utilizas para lá chegares porque se fosse aplicar se fizesse a calculadora em PHP normal conseguia se calhar fazer em 15 50 linhas mas fosse construir um projeto de 3 megas de código se calhar não faziais da mesma forma cada projeto tem a sua experiência isto como exercício é apenas uma formatação mental ali seria interessante a se aplicar num site project seja relativamente pequeno o suficiente para uma pessoa sair da zona de conforto onde está e aplicar estas nove regras que são muito diferentes daquilo que estamos habituados a utilizar todos os dias eu pelo menos falo por mim e por acaso já vamos falar e faz eu estou a falar nas nove em total em conjunto que é um é um displacement gigantesco e obriga-te a pensar realmente no que tu estás a fazer tu não vais escrever uma linha de código só por de cima exato vai estar sempre a questionar e se mais tarde ou mais cedo acho que tem implicações positivas pelo menos foi foi a experiência que eu tive regra número 8 isto vai vai teçar mais a a conversa que é nenhuma classe deve ter mais do que duas variáveis na instância há várias tendências por este lado não é assim só em e isto é é possível esta regra esta regra está muito baseada na outra se tu tens uma classe pequena obviamente vais ter variáveis de instâncias pequenas porque representam apenas uma pequena parte de todo o sistema e Jeff Roy diz e Jeff Roy diz most classes should simply be responsible for handling a single state variable but there are a few that will require to é um optimista e vamos dar um exemplo temos um nome certo? aqui a minha gente é que estás a criar o teu form na web para fazeres um envio de uma minha comenda e precisas registrar a morada da pessoa e o nome da pessoa isto é parte só do nome isto é só o nome isto é só o nome o nosso nome final temos os nomes que são dados são os nomes próprios exatamente e com três classes consegues representar o nome voltando à questão isto é um exercício não é propriamente é assim que deve ser feito porque toda a gente sabe que não é assim que se vai fazer coisas porque isto vai ser tão lento tanto a programar como a correr que não compensa mas a ideia de ter que passar por isto de ter que passar pelo inferno para depois voltar acima acho que é capaz de colarear qualquer coisa na cabeça das pessoas pelo menos a mim o fez a competição dos objetos leva um modelo de objeto mais purista no objeto orientado e assim se consegue criar uma hierarquia um pouco maior a ideia número 9 no getters ou setters porquê? soltámos aos design principles da O a tell one task ou seja tu deves dizer aos teus objetos o que fazer com os dados que eles têm em vez de estás a perguntar qual é o estado deles esta é provavelmente a regra mais difícil de seguir porque vai contra aquilo que a gente faz vai contra muitas coisas mas também é aquilo é que mais nos vai fazer pensar em como resolver os problemas temos que resolver sem utilizar getters ou setters conclusão é agora aqui que eu queria que eu queria que eu queria falar do exercício objecto calistánic é mais um pouco de capta do que uma filosofia não é uma coisa que nós temos de seguir como sendo a verdade porque não existe nenhuma forma específica de seguir objecto orientado existe a tua existe a minha existe a dos outros existe a de cada projeto porque cada projeto há de ser um bocadinho diferente com o outro uns mais ou outros menos ou também quem nos está a liderar e mais e principalmente aquilo que aos pôr no meu código é mau aliás doctrine é uma coisa muito interessante em PHP específico não é possível tu tu implementares esta regra com doctrine porque doctrine quando tu vais fazer a direção dos objetos ou quando tu chamas um método tem que sempre carregar para ver se o estado está lá se não está lá tem que ir buscar a base de dados então esta é a única regra que se utilizares a regra do doctrine não vai funcionar tanto se tiveres apenas duas instâncias variáveis por exemplo ok eu percebi sim tens um nome então tens retras em setas e passas o nome pelo constructor e aquilo é o nome isso é na construção estou falando a terceira realização do objeto sim sim estou a falar ok tu queres o objeto ele tem o nome ok agora como é que imprimes o nome tens uma função para fazê-lo isso podes ter coisas variáveis públicas ou podes passar podes passar podes passar podes passar podes passar um método que imprime o objeto e recebe uma output interface ou uma coisa qualquer e faz e faz ele a impressão do nome num sítio em específico porque assim tu estás a dizer estás a passar estás a dar ao objeto a responsabilidade de ele fazer a impressão do nome numa outra componente uma coisa é a minha opinião pessoal outra coisa é é o exercício que ele fez eu posso responder pessoalmente pessoalmente mas o meu ponto é tu estás a dar ao objeto imprime porque em teoria o objeto sabe se imprimir porque ele sabe qual é o estado ele sabe quais é que são variáveis a não ser que tenhas uma helper classe que faz isso por ti mas só essa frase é que me faz confusão é que o objeto sabe se imprimir depois o objeto sabe se persistir certo? e não e afora quer dizer não tem tudo o objeto sabe fazer tudo a questão da persistência é muito diferente é muito diferente porque tu estás em PHP e a persistência de utilizar doctrink por exemplo não sei se o doctrink mas fazer uma coisa mesmo tipo salvar para fecheio passas um file interface whatever e neste momento ele já sabe trabalhar com um file interface tu podes dizer assim mas não é um file interface é um stream interface e uma cena mais abstrata certo? ele sabe trabalhar com stream sabe fazer write e read é tipo é o teu objeto não é suposto ele saber trabalhar com cenas não diz a respeito podes ter um método que exporta a serialização do objeto um método que depois dá o estado interno que te dá o estado interno obviamente mas dá-te o estado para ser utilizado ou consumido por qualquer outra classe que te faz isso mas não deixa de ser não é um getter nem um setter é uma coisa específica tu não perdes não estás a retornar o estado daquela daquela variável da instância ou seja tu podes ter getters mas não do estado da variável mas podes ter qualquer getters ou setters get qualquer coisa set qualquer coisa experimenta pegar um site project e depois vem dar uma talk sobre isso é uma filosofia uma filosofia não é um exercício é só experimentar mas há uma questão? não muito obrigado então muito obrigado